Colega nutricionista, você também acha difícil ensinar os seus pacientes a contar carboidratos? Então nós vamos simplificar isso. Muitos pacientes, sim, ficam confusos com a contagem de carboidrato que pode comprometer o controle do diabetes. Como tornar isso mais fácil? E aqui agora eu vou te dar alguns exemplos que eu uso no consultório. Primeiro, os exemplos do dia a dia do paciente. Mostre alimentos que o paciente já consome e ensina em contar carboidratos nele. Depois, utilize tabelas para você ilustrar a quantidade de carboidratos de forma simples. Compare alimentos na sua quantidade de carboidratos. Quer ver um exemplo? Quanto tem de carboidrato em uma banana nanica quando comparado a uma banana prata? Depois, você pode recomendar app de contagem de carboidratos que sejam fáceis de usar e adequados à rotina do paciente. Por último, realize sessões de treino com alimentos reais para que o paciente pratique a contagem de carboidratos. E aí, quais estratégias você usa para ensinar os seus pacientes a contar carboidratos? Comente aqui comigo, eu vou adorar saber. E aí, eu vou adorar saber. E aí